Bom dia pro canal, Random Games falando e hoje trazendo pra vocês Naruto Online eventos novos E só que dessa vez vocês vão ver o farmando o evento, beleza? Então bora ver o que chegou, chegou o treino máximo novo né, agora tem a versão estendida né, pode jogar mais e tal Depois eu faço isso aqui, mas vamos pro que interessa primeiro, vamos ver os eventos aqui Aqui continua o negócio lá do Madara né, já tem uns 4 eventos seguidos que tem o Madara aqui Aqui foi o evento de chave, o Sasuke tá sempre aqui, tá vindo direto, tá vindo até barato, o ATT3 e tal Mas aqui eu tô indo amuleto, quando eu farmar 50 amuletos eu vou no monte aqui Mas se vocês quiserem gastar, se vocês no caso né, tiver farmando o Hiruzen e o Sasuke vale até um pouquinho a pena aí Porque dá pra pegar os pontos dele sem gastar cupom Mas esse cupom, o cupom eu recomendo vocês não gastarem ainda, beleza? Mas se vocês estiverem farmando Sasuke ou Hiruzen, continue, porque dá pra pegar os pontos grátis Enfim, se você tá do zero, nem faça, porque demora muito Então é pra você que não tá farmando nenhum dos dois, que no caso sou eu Eu tô indo amuleto e nisso aqui, beleza? Compensação é a hora de upar a veste né, eu espero conseguir upar minha veste nesse evento Tomara que minha veste ainda tá no level 6, eu não lembro, eu acho que é 6 Eu tô louco pra pegar a veste, porque se eu pegar a veste eu vou a 100k É, renovação bagulho de medalha, bagulho de cash também E aqui bagulho de cash também E aqui vem o evento de chave né, o melhor evento do jogo É esse e eu já já vou jogar, beleza? É, câmera do tesouro soninho, sempre vem, vou até abrir uma aqui Teste de campeão, vocês pegam as chaves, pontos Pacote de zero, bagulho de cash E esse aqui é um evento novo No começo eu fiquei meio perdido, sem saber o que fazer Mas eu já entendi, o que acontece? Vocês vão fazer arena, vocês vão fazer laços Vocês vão fazer fase Vocês vão fazer tudo que o jogo pede E vocês vão ganhar o sino né Por enquanto eu só ganhei esse sino azul Que eu acho que é o pior sino, que só dá um ponto Eu queria muito o amarelo, que eu acho que é o melhor Mas aqui veio os presentes tá E eu acho que isso aqui é pro horário Os prêmios aqui eu acho que é pro horário Porque as coisas estão subindo aqui né E os prêmios daqui é até bom Dar um fragmento de nada do chinês Até o final do evento eu acho que o vagabundo consegue pegar ele Eu não sei Mas aqui tá os pontos tá Eu não tenho pontos ainda pra jogar em nada aqui Porque eu só tô com 6 pontos Porque eu peguei só sino azul Que é ruim E aqui cara, deixa eu ver Nossa aqui eu não vou não Então aqui cara Eu posso ir na veste Nessa veste aqui Eu vou na veste É, porque eu não tenho ela Mas se vocês tem Vai aqui em um pacote de amuleto Vale mais a pena Porque não é tão fácil pegar pontos aqui Troca de Ficonomaro Pra vocês gastam o cupom de vocês Não tem nada que vale a pena aqui tá Tem o Madara Mas eu não acho que ele vale 20k não É, tira só Só tem um bagulho Eu acho que chegou uma Conan nova Eu acho que eu passei batido aqui Eu lembro que eu vi uma Conan nova aqui ó Essa aqui ó Eu não sei se ela é nova Mas eu nunca vi ela Que é Conan Porra o nome ali tá de fe... Tá que? Guinamo? Não sei a letra do meu computador Porque não dá pra enxergar Mas enfim Chegou bagulho de loja também tá Chegou aqui Compre limitada Que é o pacote de De sinos do evento tá Sinos de vento Eu não sei se é do... Pode vir também falar Que vai chegar o sino né A parada de sino Que dá bastante força Mais um evento de força Mais uma coisa que eu vou ganhar força Muito bem E bora cá Eu tenho 1100 1100 chaves É o que eu falei 1100 chaves Quando eu joguei Veio dois artefatos E no último evento Eu não joguei Eu joguei com 1050 Eu não joguei com 1100 Agora vamos ver se 1100 vem né Então bora lá Vamos começar Porque eu quero pegar 100k Eu acho que eu não vou conseguir Mas enfim Preste bastante atenção No cupom tá Porque a penúltima vez Que eu fui mexer com chave Com esse evento aqui Eu gastei meu cupom Ganhei Gastei eu acho que 1700 cupom Porque eu fiquei Na pressa De pegar a chave E esqueci que eu tava Farmando o cupom junto Então preste atenção Na chave de vocês Descendo ali Pra vocês não cometer Esse erro que eu Ó Acabou Tá zero Muito bem Pra gastar agora Só com cupom Então não vou fazer isso Beleza Vamos aqui na compensação Beleza 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 E eu volto aqui Eu não vou lá e faço sorteio não Eu volto aqui 50 né Muito bem Tomara que venham dois artefatos mano Beleza Beleza Sortear Runa Muito bem Gosto de Runa Polimento Vai filho Monte Invocação Polimento Polimento Runa Muito bem Eu gosto de Runa 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 Dá pra vender E eu pego Os pontos Pra farmar A parada Ah mano Será que vai vir artefato Não Tomara que venha Dois artefatos de ouro Chave na caverna Também é bom Eu gosto de jogar Ó Artefato Perfeito Ah Só veio um Cara Que mancada Deixa eu jogar na chave aqui De novo Zero Eu gastei cupom Não acredito Cara Não acredito Caralho Caralho Mano Eu tava prestando atenção O jogo nem me avisou Mano Ah Mancada Mano Olha lá Perdi 700 e poucos cupons De novo Mano Eu cometi esse erro Caralho Maluco Ah Não acredito Cara Enfim Já que eu peguei Foda-se também Agora vamos farmar Essa bagaça É Cadê a pedra Pedra Beleza Então olha aqui no Shisui Vamos lá Botar esse bagulho No 9 Opa Eu não sei se eu vou Pro 10 Cara Mas eu quero ir pro 10 Porque eu vou botar só O primeiro ataque No 10 Que é a única coisa que vale Beleza Então vamos ver aqui Tá upando Deixa eu ver Sintetizou pro 9 Muito bem Deixa eu ver aqui Se demora ir pro 1 Demora A pedra demora ir pro 10 Deixa eu ver aqui O Shisui Deixa eu ver Quanto tempo demora Pra esse aqui Pro 8 Mais rápido É mais rápido Eu sou tarado Por primeiro ataque Vocês sabem disso Hum Cara Como eu estou Upando o refino Do meu Itachi Eu estou botando Ele no 8 Então tem uma coisa Pra suprir O primeiro ataque No caso É o refino Então eu vou confiar Meu refino No segundo movimento dele E o meu primeiro ataque Vou formar a chave Se eu não estivesse Farmando O refino no Itachi Eu poderia jogar a chave lá Mas eu quero aqui primeiro Então por mais que demore Foda-se Porque Uma pedra upando pro 10 Eu não sei quanto Aumenta de primeiro ataque Mas provavelmente Aumenta muita coisa Então eu vou farmar Tô nem aí Bora lá Bora lá Será que eu vou gastar Isso tudo de pedra Pra 1 10 Será que Eu quero que O meu primeiro ataque Chegue a 12k De primeiro ataque Tá quase Ah mano As pedra são indo embora As pedra são indo embora Pelo menos Eu quero duas No nível 10 Vai Eu acho que não vai dar não Caralho mano Vai Eu vou pro 10 Mano Qual é Aí eu vou pro mais rápido Deixa eu ver Essa 5 aqui Não vai não Ih rapaz Não Essa aqui tem que vir Cadê 1 no 10 Ui Pedra no 10 Parça É rapaz Próximo evento Quando deixar full 10 Ah eu não vou pro 11 não E ir pra pedra 11 Eu acho que já ia Já é bagulho pra cast já Até pra ir no 10 Já é bagulho de cast Mas enfim No 10 Aqui tem alguns Ih Isso aqui eu acho que Eu vou conseguir botar full 9 Maravilha Bora lá Isso aqui é 9 É 9 Pensei que era 8 Então vamos lá farmar Você já gosta de ver o farmando E a força vai subindo Vamos lá Puro Isso aqui é É É atributo puro Ganhar força com atributo puro Pô Maravilha 9 Isso aqui é ataque crítico Muito bem Bora lá Caralho Eu não acredito que eu gastei meus cupons Cara Ainda avisei pra vocês Cuidado Eu fui lá e fiz a merda Mano eu juro Porque assim Quando você farma a chave Não aparece né Porque a letra aparece em cima do cupom Então eu não vi gastando Mano E o jogo nem pra me avisar Cara Sacanagem Bora lá Vai Opa Galera Não esquece de deixar o like Se inscrever Ativar o sininho aí Divulga o canal O vídeo todo dia Bora lá Opa Calma Muito cuidado Na hora de vocês Farmar a pedra Porque não tem Sempre vê aqui ó No limite Ó Mais uma Muito bem 9 O que é? Aqui é 9 já né 9 8 8 8 Beleza Isso aqui eu vou conseguir botar full 9 Muito bem Aqui eu já não vejo necessidade de botar nível 10 Eu só vejo necessidade de botar nível 10 no primeiro ataque Porque é uma coisa importante O crítico é importante também Mas Beleza Aqui full 9 Porque olha só Olha só Demora muito filho ó Demora muito Lógico Melhor o bacaralho E vocês sabem que eu não estaco Então A partir daqui eu já vou no Itachi O Itachi tá 7 Bora lá E se vocês forem ver A comp De A minha comp né Com o em casa O Itachi O meu Itachi dá bastante dano E aumentando isso aqui Vai ajudar bastante Próximo evento eu deixo full 8 né Que os outros já tá 9 Eu não vou mexer Voltando pro Shisui aqui Dando crítico Calma Calma que isso aqui tá 9 Ah meu filho Olha Ah Agora sim Vai ficar top Tô dando Full 9 Já um dano Meu amuleto não tá no máximo ainda Beleza Farmou pro 9 Vamos lá Isso aqui é uma delícia Melhor evento do jogo Minha pedra de controle Que várias vezes dá falha né O que eu falei Confia na pedra Muitas vezes a pedra me salva E vai continuar Eu não vou botar 10 Porque 10 upa É lógico Ter uma pedra 10 é maravilhoso Mas aí É o tempo Pra fazer ela ficar 10 É igual refino 10 Ao tempo Refino 10 é maravilhoso Quem não gosta Mas aí o tempo Que leva pra upar Foda É 9 Ih vai sobrar pro Itachi Maravilha Muito bem Vamos lá Tomara que sobre Cara Ih rapaz Começou farm a 3 Ah Ah Importante que venha mais pedra no primeiro ataque Ataque crítico Muito bem Agora vamos aqui no Itachi Itachi tá 8 Ah Que dó Mano Que dó Sacanagem Tá Muito bem Aqui tá 9 Aqui o controle Irmão Vamos lá Beleza 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 Muito bem 9 Deixar 9 A força tá subindo Talvez eu consiga pegar 97k Eu não sei Não esquece de comentar galera O que vocês estão achando Ih calma Beleza 9 Maravilha Quero ver alguém me dar Me dar confusão Me dar status negativo Irmão Bora lá Foi 9 Vai sobrar pro Itachi Maravilha Opa Calma Não sobrou tanto Olha que eu gastei cupom ainda Eu ainda gastei cupom Calma aí Calma aí Calma aí Vamos lá Tá certa Vamos lá De combo sempre vem pouco pra mim Deixa eu ver Muito bem É 9 8 Aqui Pra 96k 97k Não vai não Mas se eu conseguir O Paveste E pegar A compensação Eu acho que eu consigo Pegar 100k A pedra de combo É mais importante No Itachi Né cara Porque pro Itachi Daqueles giros Flames dele Ele levanta E começa o combo E tal Pra dar hit Né 8 Ih rapaz Não vai sobrar pro Itachi Não eu acho Espero que sobre Demora muito Demora demais 9 Maravilha Se já demora E pro 9 Imagina pro 10 Sacanagem Acabou As pedras As pedras Aqui estão 10 Maravilha Deixa eu ver É 96k Né É Vamos ver aqui Primeiro ataque 12k 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 Ah garoto 12k de primeiro ataque Primeiro ataque de cash Hein Errei a garota Free fazendo história Bora lá Free fazendo história 12k de primeiro ataque E tranca leve Leve a 69 Leve a 70 Hum Sei não Mas enfim Deixa eu ver aqui Como é que tá a parada Deixa eu fazer de velocidade Aqui rapidão Desalfe Automático Os níveis serão Deixa eu ver aqui Ué Eu pensava que ia ser uma raid Cara Então se for Botar assim Eu não vou soltar agora Porque eu sei Ih rapaz Não sai Morre Cara Eu mato NPC Muito fácil Outro Outro É Benefício De quem tranca É isso Que você Olha Não te dá dano Olha lá Eu mato eles fácil Um tapa Eu já levo eles Pum Vai Tachi Pum Um tapa Irmão E sabe o patifa Aquele evento lá do patifa Deixa eu cancelar aqui É Só pra mostrar pra vocês Que eu mato rápido É Aquele evento do patifa Eu sempre vou ficar em primeiro Tanto que esse título Que vocês tão vendo aqui Ó Defensor Mundo Ninja Sempre vai ser meu Porque eu sou o que mais mato Mais rápido Nem o cash mais forte Do meu servo Que tem 300 e pouco Não ganha de mim Matando rápido Eu vou Esse rank Que é meu Lembra que o meu rank Era BDS Agora meu rank Certo É esse Porque eu sou level baixo Os NPC tem pouca vida Eu sou o que mais mata rápido Eu mato mais rápido Do que um cara De 300 e pouco Para vocês terem noção Mas eu espero que vocês Tenham gostado Deixa o like Comenta o que acharam Vou ficando por aqui É isso aí Até o próximo vídeo Valeu Tchau